Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegaram onde estão, seus principais desafios, aprendizados e deixam uma dica interessante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Rogério Narese. Ele foi diretor de comunicação da UAB, foi ganhador do título internacional Paul Harris do Rotary por ter presidido uma feira internacional que arrecadava fundos para combater a poliomielite na África. Atualmente ele é o dono da revista Saber Direito, é sócio de uma empresa de consultoria, Internation Street, que orienta a compra de commodities no Brasil. Além disso, ele é o criador do programa de rádio e TV Eco Bagagem, que inclusive você pode ver na grade da BRT Channel. Eu tive o prazer de conhecer o Rogério através da Drica Lopes, que é idealizadora dos canais BRT Channel e Agent TV. O jeito dele proativo de quem sempre quer me apresentar a novos empreendedores me fez querer conhecer mais a jornada empreendedora dele, que é bem interessante. Por esse motivo, eu trouxe hoje para falar com você, empreendedor, que pode trazer alguns ensaios bem interessantes. Bem-vindo, Rogério! É um grande prazer de receber o programa Vida Empreendedora. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. O prazer é tudo meu. Satisfação em poder colaborar e contribuir de alguma forma com o teu programa dentro da minha experiência de vida. Rogério, conta um pouquinho da sua trajetória, até você estar à frente desse programa Eco Bagagem. Bom, Eco Bagagens é o resultado de uma experiência que eu digo totalmente de reencontro consigo mesmo. Eu acredito muito numa busca interior. E o Eco Bagagens é um programa que é a expressão máxima desse entendimento como ser, como nas nossas possibilidades enquanto seres humanos, de crescer, se desenvolver e atingir um potencial máximo. As pessoas, às vezes, elas têm uma visão um pouco limitada sobre sustentabilidade, porque elas entendem que se refere só ao meio ambiente. Mesmo que fosse só o meio ambiente, no caso, a natureza, isso já seria a resposta para tudo. Porque o homem foi o último ser a aparecer nesse mundo, não foi o primeiro. A natureza vem bem antes do ser humano, milhões e bilhões de anos antes do homem. O homem veio depois. Então, por si só, nós deveríamos ter muito mais respeito e entendimento do nosso papel em relação a ela. Com certeza. E por que você escolheu falar sobre sustentabilidade com tantos outros negócios que você tem à frente? Primeiro que é impossível você ter algum negócio nesse mundo sem as condições naturais necessárias. O ser humano não sobrevive cinco minutos sem respirar. Nós somos três quartos de água do nosso corpo físico. O planeta é composto de três quartos de água. E tudo aquilo que existe hoje de sobrevivência e qualidade de vida vem da natureza, de frutas, de hortaliças, de legumes, da própria carne. Tudo é gerado pela natureza. Então, não tem como você empreender, ter algum negócio satisfatório se você não tem o respeito da origem. A origem sempre foi a natureza. E os negócios devem estar em equilíbrio. Então, eco-bagagens é justamente você empreender, entender o papel de cada segmento, mas com foco preciso na origem, que é a natureza. Que show! E assim, quais foram os seus principais aprendizados, desafios que você teve nos seus negócios? Bom, o principal desafio são sempre dois. O primeiro é lidar com o ser humano, que não é fácil em nenhum segmento. E o segundo é o reflexo disso sobre você mesmo. Porque, consequentemente, nós sofremos impactos. Quando você empreende, você tem o fator financeiro que é muito forte. E o fator material, ele é muito sério e duro, às vezes. Então, nas relações com as pessoas, nem sempre nós conseguimos fazer isso de maneira harmoniosa. Então, sofremos os impactos dessa relação. Então, para mim, são sempre esses dois. Como você lida com o outro, como o outro te afeta, e como você consegue permanecer você mesmo, mesmo com algumas interpéries. E quais foram os aprendizados que você pode falar sobre essa tua jornada empreendedora? Bom, eu, na minha formação, eu comecei, eu estudei vida toda numa única escola, que foi um colégio particular, onde eu também acabei ingressando, segundo grau, fazendo técnico, me formei em química como técnico. Mas eu tenho, dos nove aos dez anos, toda uma filosofia voltada para a busca interior, onde eu comecei a fazer yoga, meditação. Foi o início para muita coisa. Depois eu ingressei nas faculdades, me formei em jornalismo, depois me formei em direito. E isso foi desenvolvendo uma capacidade de entender melhor que muita coisa está interligada, que tudo tem aí as suas conexões. costumam brincar que, como eu já tenho os dois lados, eu sou ambidestro, nasci canhoto, mas fui obrigado a exercitar o lado direito, então eu costumo ter uma visão mais ampla das coisas. Então, empreender, para mim, é justamente entender que não existem coisas totalmente isoladas, que não têm ligações. Muito pelo contrário. As coisas realmente estão tão equilibradas, tão ligadas de alguma forma. Até por isso, o termo globalização, ele, na verdade, veio a mostrar que muitas mais coisas são mais próximas do que a gente imagina. Da mesma forma, você empreender hoje no mundo requer você buscar novos conhecimentos. Mas se você analisar friamente, o conhecimento não é novo. É uma coisa antiga que já está aí há muito tempo. Não é verdade? A gente, no Brasil, por exemplo, não ingredienciava até os anos 80, anos 90, a parte agrária, a parte agrícola. Hoje, o principal motor da economia brasileira são os agronegócios, que é a venda de commodities. Então, onde é que estava a verdade disso tudo? É bem filosófico, né? Sem parar para pensar desse jeito. É uma coisa muito séria. As pessoas, os grandes centros urbanos, elas tinham muito preconceito contra as pessoas da parte rural, contra o agro. O agro que mantém viva a economia do Brasil e praticamente hoje movimenta os negócios de vários países. Você vai para a França, o limão que você consome, o abacate que você come na França, é de origem do Brasil. E lá é caríssimo. Só para citar um exemplo. Sim, fora do Brasil, o que a gente fala hoje, preço de banana, que nem está tão barato hoje aqui no Brasil, lá fora é um preço absurdo, de você pagar um dólar, uma banana, e não uma dúzia quase aqui. Eu morei em Portugal, morei em Aveiro. A banana, praticamente, o que nós consumimos em Portugal é banana de origem Brasil, que é tipo 2, que para nós é chamada de nanica. E é super cara, não tem nem comparação com o que a gente vê aqui. Aliás, fruta em geral, você vai fora do Brasil e é muito caro. Eu também algumas vezes fora do Brasil, aquele desespero de comer uma fruta, você paga super caro para poder comer e ter esse prazer. Mas me conta uma coisa, você tem vários negócios hoje, como que é administrar esses negócios? Porque são negócios diferentes, vou falar assim, de áreas diferentes, vamos falar. Como que é administrar? Como você, como empreendedor, faz essa administração? Bom, primeiro, eu aprendi a tentar manter uma certa tranquilidade para lidar com coisas diversificadas. Eu também vou acrescentar um negócio que eu tenho, eu sou dono de uma agência de marketing, onde a minha agência desenvolve conteúdo, assessoria de comunicação, e eu administro vários cases, vários contratos. Então, primeiro, eu procuro ter pessoas habilitadas para poder prestar o serviço e eu vou gerenciando, no que se reporta a questão do marketing. O programa de rádio hoje, do Eco Bagagens, ele está todo sábado ao vivo na Rádio Nova Difusora, então, é uma aula que a gente faz presencial. as gravações as gravações do programa de TV. Eu defino um dia na semana para poder gravar as pautas e, geralmente, nesse dia, eu procuro deixar gravados dois programas e as outras coisas que tangem aos negócios internacionais. Eu separo alguns horários do meu dia para poder focar nisso. Ou seja, você tem uma programação, você tem um planejamento bem definido da sua agenda, do cada dia que você pode fazer. e isso te dá uma mobilidade maior, né? Eu acredito muito nisso, planejamento e cronograma. É lógico que, muitas vezes, a gente está sujeito a alguma modificação, algum imprevisto, mas eu procuro sempre deixar, pelo menos, daquilo que eu programo para a semana e eu tenho que focar, realmente, em ter um planejamento semanal, executar 70% ou 80%, deixando 20% por conta de imprevistos que podem acontecer. Nossa, Jair, parece que você tirou da minha cabeça isso, porque é uma coisa que eu passo isso para os meus clientes, nas consultorias, uma das coisas que a gente trabalha é muita otimização de tempo. E daí, eu sempre falo sobre a agenda do empreendedor e só vou deixar 80% da agenda completa, porque 20% fica por conta dos imprevistos. Vem esse número mesmo. E eu falo, porque se nada acontecer de imprevisto, com certeza, você tem trabalho para fazer nesses 20%, então pode ficar cegado que você vai ficar sem fazer nada. E é bem isso mesmo, é bem o imprevisto que a gente trabalha. Mas assim, você acabou entrando nessas outras áreas, porque a tua formação é jornalista, você é advogado, mas você entrou no marketing, uma outra área, vou falar. Como que você entrou nessa nova área aí? Quando eu me formei em jornalismo, eu fui diretor de comunicação de algumas entidades. Eu fui em relações públicas do CREA, que antigamente era o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Juntos, hoje, desde 2010, os arquitetos saíram do CREA, separaram, criaram o CAL, também me tornei diretor de comunicação da OAB, então vou ser obrigado a lidar com questões não só da entidade, mas individuais. Então, a visão de marketing, ela está inserida nisso, porque você lida com imagem, lida com postura, lida com posicionamentos, também a vivência de entrevistar pessoas, eu também já tive outros programas de TVs, isso permite que você observe muito o comportamento, observe muito o impacto de uma resposta, de uma colocação, então tudo vai agregando. Eu acho que, esse conhecimento todo mundo tem, o Washington Liveto nunca fez faculdade de marketing, no entanto, ele dizia que a vivência dele, aliás, ele veio de exatas, a informação dele era como, não sei se matemático, enfim, mas a vivência do dia a dia te dá esse olhar. Interessante isso, nunca tinha pensado realmente do Washington Liveto, você tem razão, ele não era marqueteiro, né? E assim, você também acabou, quer dizer, você foi para marketing, tudo bem, você falou, tem a ver com jornalismo, tudo mais, mas você acabou indo também para uma área financeira, capaz de investimento, e aí, como que foi essa transição para essa área financeira? Bom, eu tive que aprender economizar desde pequena, a economizar desde pequeno, Eu acho que, daí entra um pouco da formação de direito, né? Como eu morei fora do Brasil e sempre tive contato com outras culturas, com outros países, a gente entende o processo cultural, que é você saber lidar bem financeiramente nos países onde você se encontra, saber o valor do dinheiro, infelizmente, a nossa moeda é muito desvalorizada, então, e sempre me interessei também, porque você tem que ter um controle, saber planejar, saber desenvolver o seu capital, saber a importância de você investir ou não, então, você vai criando o conceito, vai desenvolvendo possibilidades que permitem o conhecimento melhor da área financeira. Entendi, mas você acabou não necessariamente fazendo nenhum tipo de curso na área financeira, você acabou indo mais pelo que você tinha de conhecimento ou você acabou fazendo algum curso, o que, como você fez? Eu, 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 eu acabei buscando aprimoramentos, participei de seminários, participei de, de algumas conversas com os instrutores onde fui me aprimorando o conhecimento. Formação, uma formação específica na área financeira, não, isso não. Mas aí você tem sócios que são mais especializados nessa área? É, no caso, por exemplo, do fundo de investimento que nós temos no Brasil, eu tenho um sócio que ele fez a aprimoração em Nova York para poder ter mais informações e poder, junto comigo, administrar esse fundo no Brasil. tá? Então, hoje eu cuido mais da parte de relações públicas do fundo, né? E ele mais da parte administrativa e de gerenciamento. Você fica não mais na parte técnica, você fica mais na parte comercial. Também você tem um bom, um bom contato comercial, né? Aí facilita bastante. Bom, eu sempre tive um bom relacionamento com, com Israel, por conta de uma descendência que eu tenho e sempre tive muitos amigos ligados à cultura israelita, então, era algo que já fazia parte do meu dia a dia. E isso permite, logicamente, você abrir portas e ter a confiabilidade necessária para desenvolver alguns tipos de atividades envolvendo Israel no Brasil. Que legal, isso é bem interessante mesmo, porque é um país totalmente, assim, é um país que tem muita gente aqui que conhece, mas ele tem umas particularidades, eu acho incrível, principalmente, né, quando a gente fala da parte de tecnologia deles, é muito interessante, as startups são incríveis, né? Eu gosto bastante de estudar os cases lá de Israel e eles têm uma disciplina também muito interessante. é muito diferenciada mesmo. Está bem à frente, está bem à frente. Tem as particularidades culturais que, para quem não sabe, Israel é o Estado de Israel, então, quando você fala, por exemplo, de Israel, é uma nação, realmente, é um povo, não tem essa diferença política como nós temos no Brasil, como em vários estados, não, ali é uma coisa única. olha que diferente, é uma cultura diferenciada mesmo, é muito específica deles, né, vamos dizer. E lá, e lá se trabalha domingo, porque domingo lá é como segunda aqui. É que o sábado é o dia de descanso deles, né? Sim. Interessante, bem legal escutar isso. E assim, quando você esteve também, você já morou fora do Brasil, você morou em Portugal, você chegou a empreender em Portugal também? É, Portugal foi uma outra época da minha vida, ali, na verdade, eu tinha uma outra situação onde eu gerenciava uma atividade fora do Brasil, que era de âmbito familiar na época, então, foi um período administrava, não empreendia propriamente. E você viu alguma coisa, não sei se nesse período que você esteve lá, você chegou a ver alguma coisa que chamou atenção em relação à administração mesmo do Brasil, a empreender no Brasil, você chegou a ver alguma coisa que te chamou atenção? Bom, na época que eu morei em Portugal, em Aveiro, Aveiro é uma cidade lindíssima, chamada de Aveneza Portuguesa, então, uma cidade extremamente rica, limpa, organizada, é o único lugar do mundo que você realmente descobre que o Bacalhau tem cabeça, porque lá tem o Museu do Bacalhau, lá é possível ver, mas o período que eu morei era um período que a economia do Brasil ainda estava muito bem, eu morei ali antes de 2013, então, a economia do Brasil ainda era considerada uma excelente economia, mas assim, o que eu posso dizer é assim, você empreender em Portugal é um pouco complicado, empreender e buscar empregos, Portugal é um país bem estabelecido, é um país de pessoas mais velhas, então, o ideal é você ter uma aposentadoria boa, uma posição de vida ideal, e morar em Portugal, não empreender, não aconselho isso não, é diferente de outros países da Europa, onde você pode buscar alguma iniciativa, mas é um país assim, para você ter uma qualidade de vida excelente, desde que você já tenha um capital guardado. Entendi. Só uma curiosidade, lembrei de um fato, você sabia que o tratamento odontológico em Portugal é tão caro, é tão caro, que muitos portugueses vêm para o Brasil, compram passagem de ida e volta e fazem um tratamento aqui? Sério? Que assim? Sim. Que doideira, gente. É, e eu sei que para ir para lá também, quem é dentista, minha irmã é dentista, né, tem também fazer uma adequação, então, assim, não é tão simples, mas tem mais possibilidade do que às vezes em alguns outros países, né, também tem essa, até pela língua, tudo mais. Que interessante saber disso. Mas, assim, Rogério, se você pudesse, eu sei que nós já estamos no meio do ano, mas a gente foi um ano atípico, né, como foi 2020 também, atípico, e o que você vê de perspectivas para 2021 em termos de negócios? Bom, a gente vive um momento no Brasil que, surpreendentemente, a economia está crescendo, o Brasil aí está com índices muito bons, o dólar está baixando, eu acredito muito no agro, o agro é uma força muito grande, faço uma ressalva, tem muitas pessoas no Brasil que tentam empreender no agronegócio, mas não tem ainda entendimento claro do que vem a ser, então isso bagunça muito, geralmente o brasileiro, ele acaba não se preparando para lidar com algumas coisas, até para a intermediação de negócios, é uma falha que tem que ser corrigida, as pessoas no Brasil têm talento, são criativas, privas, mas infelizmente elas não têm o devido entendimento do que é uma atividade comercial, uma atividade de exportação, propriamente até alguns produtores que têm commodities para vender, também precisam se estruturar, buscar um auxílio realmente de pessoas competentes para auxiliar, para não se prejudicarem, eu vejo o agro ainda como o principal fator para gerar cada vez mais economia, gerar benefícios para a nossa economia. Com certeza, o agro é um diferencial, você falou uma coisa também, que o brasileiro é muito criativo, mas infelizmente ele é pouco planejador, então ele decide lá, vou fazer um, vou trabalhar em agro e vai lá regaça, as mangas, vambora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não planeja, que às vezes precisa ter uma estrutura um pouco melhor, tem que saber para onde vai, tem que ver como que é a importação, exportação, como que está funcionando, e também outra coisa assim, que eu tiro o chapéu que graças a Deus hoje em dia, principalmente as empresas mais estruturadas, mesmo familiares, que estão trabalhando com agro, são maiores, a segunda, a terceira, a quarta geração já está hoje estudando mesmo o agro de uma maneira diferenciada, hoje tem curso especializado só para o pessoal de agro, descendentes de famílias que só trabalham com agro, e isso realmente deu um input nessa economia do Brasil, é bem interessante mesmo. não é ainda da nossa cultura planejar, infelizmente, isso é uma falha já social, cultural, que deveria ser trabalhada nas escolas, existem algumas disciplinas que deveriam fazer parte da grade curricular, como uma educação financeira, introdução ao direito, educação ambiental, enfim, tudo isso seria muito útil, se você toma como exemplo o Japão após a segunda guerra mundial, você conhece muito bem, era um país inteiramente devastado que em cinco anos conseguiu se restabelecer, a Coreia do Sul desde os anos 80 início dos anos 90 tem investido maciçamente em educação e hoje é o principal país do mundo com altos índices de tecnologia e de desenvolvimento graças ao investimento que fez em educação a própria China, hoje, praticamente hoje mais da metade da população chinesa está cursando faculdade, isso é um fato muito importante. Sem dúvida, aqui o que eu vi que eles começaram a fazer foi colocar um pouco de empreendedorismo nas escolas não públicas ainda, mas nas escolas privadas para incentivar a criança começar a pensar um pouco mais, vamos falar, amplamente, a gente estudava naquele método meio de repetição, eles já estão começando a estudar no método de parar para pensar o porquê estão fazendo aquilo, porquê estão estudando aquilo, então é essa a parte boa. Mas, Rogério, se você pudesse deixar, nós estamos nos últimos minutos, então se você pudesse deixar algum recadinho para o pessoal, para os empreendedores que estamos assistindo, quais seriam os recados que você deixaria? Eu acho que o mais importante para a vida é você abrir a sua mente. Tem um pensamento que eu gosto muito, que é nenhum homem é livre se a sua mente não é como uma porta de vai e vem, abrindo-se para fora a fim de liberar as suas boas ideias e para dentro a fim de captar as boas ideias dos outros. Planejar, aprender, se desenvolver é a vida toda. Se a gente não entender isso e procurar se abrir, a gente nunca vai conseguir atingir ao máximo o nosso potencial. Que legal. Com certeza, se a gente não se abrir, a nossa mente tem mil coisas, e a mente de empreendedor, então, tem mais de 10 mil coisas que eu brinco. porque a gente tem que estar muito atenado ao movimento que está acontecendo, não só na nossa empresa, no nosso concorrente, no nosso mercado, com nossos clientes, com o mundo, porque ele interfere com a política, com a economia. Muita gente fala que não quer saber de política, não quer saber de economia, não tem nada a ver com aquilo. Tem, gente, porque reflete direta ou indiretamente esse negócio. E isso eu vejo muito forte, ainda que o brasileiro ainda ele vê pouco o que está acontecendo lá fora. Não que a gente tem que ficar imitando, eu não acho que a gente tem que imitar, a gente tem capacidade suficiente para fazer, desenvolver aqui muito, mas a gente pode ter insights interessantes que a gente pode adaptar e melhorar o nosso negócio, o nosso empreendimento, a nossa empresa. Então, assim, eu tenho escutado bastante o pessoal que está fora, por isso que eu te perguntei um pouco as outras culturas, porque eu estou vendo muita coisa interessante que a gente pode trazer para cá. Estou tentando trazer esse pessoal até para conversar aqui para o nosso programa, para você que está nos assistindo ter um pouquinho mais de insight para o seu negócio, para o seu dia a dia, e o jeito que você trabalha com os seus clientes e até com os clientes internos, por que não? Bom, Rogério, quero te agradecer pelo tempo aqui para a gente estar pela nossa conversa. Foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais desse lado empreendedor que às vezes as pessoas acham que porque você estudou uma coisa você tem que empreender naquilo, e você está mostrando aqui que não, que é possível se empreender em outras áreas, é possível você utilizar uma experiência como você utilizou de jornalismo, você entrou lá trabalhando algumas pautas e acabou tendo uma empresa de marketing, então é uma forma das pessoas verem que é possível fazer outros tipos de negócio desde que bem planejados e estruturados para poder chegar onde você quer. Eu agradeço muito o convite, parabéns para o teu programa e desejo realmente que você possa cada vez mais mostrar de fato o que é empreender e as técnicas corretas para que mais pessoas possam se desenvolver e ganhar com o conteúdo que você apresenta. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada, e eu espero que você que está nos assistindo tenha gostado. E te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até mais. E aí, gostou da entrevista com o Rogério Narese? Foi bem interessante, não é verdade? Entender que o que você estuda com a sua experiência pode ser juntada e se transformar num negócio, nada melhor. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, escreva aqui nas nossas redes sociais, vai ser um prazer poder responder para você. Espero que tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá. Tchau, 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 tchau Tchau.